Fala galera, eu sou o Lipe Paiga e vocês estão no Inside Cars, se são novos no nosso canal sejam muito bem-vindos porque hoje temos mais um IC Responde, dessa vez com o Jeep Renegade Moab Diesel. Antes de começar, queria pedir para vocês deixarem aquele like esperto, vocês que sempre curtem o nosso canal, por favor. E se quiser, tiver alguma dúvida ainda depois do vídeo, não esquece de deixar aí nos comentários. Vamos às primeiras perguntas. Nosso amigo Rodolfo Takako perguntou, compas diesel para viajar e esse para rodar no dia a dia? Cara, acho dois carros muito parecidos de modo geral assim no uso, né? Então acho que só um deles te supriria na boa. Se tivesse só o compas, daria para você viajar numa boa e daria para você usar no dia a dia. Só não dá para esquecer que o compas é um carro bem mais caro e é bem caro, né? Com o preço de um compas diesel, você consegue comprar um Bronco, você consegue comprar Tigua R-Line, você consegue comprar outro tipo de carro. Eu acho que o compas é especificamente um carro para quem de fato vai pegar um pouco de fora de estrada e faz questão do diesel. O nosso brother Pedro Azevedo perguntou, qual a vantagem de ter o diesel de entrada ao invés do limited gasolina? Cara, simples. Quem vai fazer trilha mesmo, quem vai meter no barro, vai preferir o diesel. E aí esse carro, por ser mais básico, é melhor para você levantar a suspensão, para você botar pneu, para você mexer, entendeu? Nele, para você deixar ele do jeito que você quer para poder fazer a trilha. E aí tem o fato de ser 4x4, né? E o 4x4, para quem gosta desse tipo de carro, para quem gosta de Jeep e gosta de fazer trilha, é imbatível. O Ari Ribeiro Damasceno perguntou, vale a compra ou melhor esperar o novo com motor turbo? Então, é o que eu falei nos dois anteriores, ele depende muito do teu uso. Se você vai para a trilha, precisa de 4x4, ou pega sempre estrada de terra, estrada com terreno difícil, vamos dizer assim, é melhor você pegar o diesel antes que ele acabe. Agora, se for só para andar na cidade, para rodar no dia a dia e tal, e de vez em quando pegar uma estrada de terra leve, alguma coisa assim, melhor esperar o turbo, porque aí vai ser um carro mais moderno e tudo, né? E a tendência é que o motor e torque saia de linha, então. Nosso parceiraço Lucas Garibe perguntou, por que a Jeep segurou tanto o ciclo desse carro? A fusão com a PSA atrasou o novo? Cara, eu acho que o que atrasou mesmo foi a pandemia, né? Eles queriam lançar o Compass primeiro, e aí eles conseguiram lançar o Compass só no meio da pandemia, porque atrasou mesmo, e agora eles vão acelerar até o fim do ano, porque muito possivelmente os motores de torque estão com os dias contados. Acho que até o fim do ano, eles morrem todos. E o nosso amigo Felipe Veríssimo, através do seu Instagram Rocket Cars, perguntou, será um adeus aos motores Multijet Turbo Diesel no Renegade? Ah, muito provavelmente. Cara, a venda dos Renegade Diesel é muito baixa, né? E aí, se você tiver uma versão 4x4 com motor turbo novo, mais econômico, flex, contração nas quatro rodas também, perde um pouco o sentido, né? Porque o diesel é um negócio caro. O IPI do diesel é caro, né? Se você contar que um carro flex é 12% e o do IPI 20%, está aí já uma grande diferença. E ele ainda perguntou, a concorrência foi muito esperta em não usar motores a diesel, ou a FCA foi muito no futuro no Renegade Diesel? Ah, cara, eu... Assim, eu acho que eles viram um nicho onde eles puderam aproveitar, né? E como existem muitas regras para carro diesel no Brasil, nem todo mundo consegue adequar os carros a essa regra. Eu acho que foi um nicho que a Stellantis resolveu aproveitar. E parece que deu certo. Não vendeu tanto assim, mas... É um produto diferenciado, né? Bem diferenciado. Mas eu já disse, quando a gente fez dois vídeos quase seguidos de Compass Diesel Trailhawk e de Renegade Diesel Trailhawk, o Compass é um carro melhor de off-road do que o Renegade. O Azul Melancia perguntou, entraria na garagem do LIB para substituir o HR-V? De jeito nenhum, cara. Eu não faço trilha, não pego off-road, atoleiro, nada disso. Eu gosto de teto solar, eu gosto de motor turbo, que tem desempenho bom. O do Renegade é só satisfatório, né? No diesel. Apesar do torque e tudo. Ele é um carro que não tem muito desempenho, não. Então, eu fico de HR-V Touring, como diriam meus amigos cariocas, amarradão. E o Ian Bernardo de Souza perguntou, qual é a melhor qualidade do Renegade Diesel? E a pior? Cara, eu acho que a melhor qualidade do Renegade Diesel é o fato dele ser bruto. Ele é um carro que, apesar da fama, ele é um carro que aguenta porrada na cidade, cara. Esses asfaltos ruins que a gente tem nas grandes cidades aqui, buraco, valeta e tudo mais, ele é um carro pau pra toda obra, entendeu? Então, ele vai tranquilo. É um carro que funciona bem. O grande problema pra mim no Renegade é eu não ter ido tão longe. É o fato de ele ser o jipinho da marca hoje, né? O jipinho acessível, né? Porque você tem o Wrangler e tal. Mas o jipinho acessível é ele e o Compass é melhor de off-road que ele. Acho que esse é o grande ponto dele. O GF Telles só fez um comentário. Falou, essa Uno é bonita. Essa Uno não, velho. É esse Uno. É esse Uno. O Rodrigo Junqueira Neto perguntou, é muito basicão pelo preço? Cara, a gente entra num negócio muito mais complexo, né? No Brasil, tudo é muito caro. Agora, 165 pau num Renegade peladão é osso, hein, velho? É osso, cara. O Eduardo Guilherme, Edu007, perguntou, faz jus aos seus antepassados no off-road que lutaram na Segunda Guerra? Não. Só visual, né? Agora, desempenho off-road eu não sou especialista, tá? Mas mesmo não sendo especialista é o que eu falei. Eu vejo no Compass vejo não, eu tenho certeza que o Compass é um carro muito melhor de off-road do que o Renegade. E se o SUV que teoricamente não teria essa função é melhor do que o Jeep que também não é um carro de função mesmo, o Wrangler é, mas não. Ele é um bom carro de cidade, ótimo carro de cidade, mas off-road não. E pra terminar, o Gustavo Junqueira perguntou, cabe um carrinho de bebê grande na mala? Na Old Tracker, cabe. Se cabe na Old Tracker, cabe no Renegade, fica tranquilo. Cara, o porta-malas do Renegade, ele não é tão pequeno quanto parece quando você vê o número. Na hora que você abre o porta-malas e olha pra ele, como vocês puderam ver no vídeo, ele tem espaço, tá? E o espaço é bem quadradinho assim, então você consegue encaixar as coisas legal. Bom, é isso aí galera, espero que vocês tenham curtido mais esse IC Responde dessa vez com o Jeep Renegade Mob. Vocês curtiram? Dá o like aí embaixo, que é muito importante pra gente. se você ainda não é inscrito no nosso canal, tá esperando o quê? Clica aqui, se inscreve e ativa as notificações pra saber toda vez que a gente postar vídeo novo, aqui, aqui e aqui do lado, tem mais conteúdo pra vocês conhecerem mais do nosso canal. Valeu, obrigado, um grande abraço, até mais.